Sebastian, por três anos, desde o Beacon, você está procurando por ele. Calma, 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 calma. Essa não é a minha análise de Evil Within 2, é só um vídeo onde eu relato os males que eu estou passando e resolvi dar umas dicas pra ajudar vocês. Igual a todos os outros vídeos do canal que eu faço às vezes. Então, bora! Evil Within 2 se mostra um jogo de mundo aberto logo no início do capítulo 13, o que pode incomodar ou alegrar muita gente, pois logo de cara ele se apresenta como um jogo longo, que exige todo um cuidado possível com a exploração do cenário, que será essencial. E com esse mundo aberto teremos algumas salas de save, onde iremos upar e criar armas e armamentos, além de melhorar a habilidade dos personagens e recuperar total a vida e estamina dele. Então, use e abuse dessas salas sempre que possível. Todas as salas desse tipo contêm uma máquina de café, onde você poderá melhorar a saúde de Sebastian ao máximo, sempre que houver perigo. Se você acha que já deu loot suficientes nos inimigos, armamentos, peças, etc, em qualquer parte do cenário, volte para a sala até melhorar seu personagem ao máximo. Criação de balas, recuperação de vida e melhorar algum pontinho de habilidade, já se torna algo essencial em sua jornada para evoluir no jogo. Então sim, use e abuse de todas as salas de save. Evil Within 2 é um survival horror, ou seja, como o nome diz, todos os seus itens serão escassos, apenas usados para sua sobrevivência. Teremos machados, balas de armas, gosmas vermelhas para upgrade de habilidades, etc. Para cuidar melhor de seus itens, passo duas dicas. Aprenda a ser stealth logo no início do jogo. O level design no começo do game é feito exatamente para isso, para você aprender. No episódio 3, logo no começo, teremos alguns arbustos, carros, caixas e várias localidades pequenininhas para nos escondermos e atacarmos os inimigos furtivamente. Ao matarmos eles dessa forma, além de ganharmos um loot melhorzinho, guardamos a nossa munição. E aqui vem a segunda dica, quando o lance apertar mesmo, tipo, nessas partes, você pode e deve sim usar a arma. Não tenha medo, volta e meia o jogo pode te dar pó, fora itens para a criação das balas. Pois Evil Within não é só um jogo de stealth, você pode e deve usar essa arma, não se preocupe, vai ter bala suficiente. Agora, aproveite para logo de cara, upar a primeira arma do jogo. O custo dela é muito longo, bem como o tempo de recarregamento da mesma, então aconselho eu upar logo, de primeira cara, esse item. Pois haverá momentos do jogo que você irá notar uma leva de inimigos muito grandes e precisa ser muito rápido e ágil. Então sim, melhore logo esses dois pontos de habilidade da arma. Dito isso, já sabemos que Sebastian não é um super-herói. O que é muito bom, pois ele é um humano, ou seja, ele é muito devagar, quase parando. Então sempre que você matar os inimigos, zumbis, recolha aquela gosma verde deles. Ela servirá para melhorar todas as habilidades na sala da enfermagem. O jogo não conta com muitas habilidades, o que é bom, pois todas elas são essenciais, tão importantes que você não sabe qual upar primeiro. E eu sei. Upa primeiro a estamina. Você vai correr muito nesse jogo, seja para fugir, seja para se esconder, seja para quando der alguma merda. Você vai morrer quase certo, então basta correr. E a estamina do começo do personagem é muito pequena e muito devagar. Então, up pela primeira vez duas habilidades de estamina. Depois você pensa no restante. O jogo vai facilitar muito com essas habilidades de estamina logo no começo. Isso é claro, se você jogar como eu, que sou um cagão. Outra dica que eu dou aqui é faça todas as side missions do jogo e explore o cenário ao máximo. Se você acha que elas estão difíceis demais ou longe demais, dane-se meu amigo, faça todas. No começo do jogo, por exemplo, com a exploração um pouco a mais do cenário, teremos alguns pontos extras do mapa onde iremos investigar. Lembre-se que esse mapa é invisível, ele só vai aparecendo conforme você investiga os lugares. Então, explore todos os cantinhos dele, você vai com certeza achar missões e ganhar itens especiais. A exploração do jogo é, sim, totalmente recompensada. E isso é muito maravilhoso. São itens importantes. Como, por exemplo, você irá ganhar um compartimento de balas ou novas armas. São crossbows, shotguns, upgrades. Então, sim, explore todos os cantos. Não vá correndo direto pra missão. Certo? E lembre-se, todo o cuidado desse jogo é pouco. Existem zumbis dormindo no chão, escondidos na grama, em depósitos. E se você atirar ou deitar ele no chão e não ver o loot dele, ele continua atirando até isso acontecer, pois eles só morrem quando o loot aparece. Tipo, Dead Space. Alguns deles largam itens para a fabricação de armamentos. Outros, aquela gosminha verde que eu falei anteriormente. Necessária pro aumento de habilidades do Sebastian. Então, sim, atire sem parar no inimigo. E lembre-se, Sebastian é humano. Esse jogo não é Resident Evil. Apesar de ter sido feito pelo mesmo criador. Então, se você for agarrado, se solte e corra. Você não vai ganhar batalha na faca. E não vai ganhar batalha com machado tão facilmente quanto deseja. Eu aprendi isso na marra. Então, eu já digo pra você, se você for agarrado, se solte e corre. Só lembrando que Evil Team 2 já está disponível desde sexta-feira a 13 para Xbox One, PC e Playstation 4. Jogão da porra, mano. Então, assim, minha análise vai vir no decorrer, certo? Espero que vocês gostem desse jogo e aproveitem essas dicas que são básicas, mas são essenciais para se jogar muito bem Evil F1 2. Oh, sim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você quer ajudar o canal e ter o seu nome no final dos vídeos, por favor, clique no link da descrição. Se não puder, tudo bem. Apenas curta o vídeo, divulgue para a sua turma, inscreva-se para receber todos os vídeos e me siga nas redes sociais.